Oi amiga, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, que vai ser uma que fala e eu vou responder algumas dúvidas que vocês têm sobre mim, né? Eu pedi pra vocês responderem a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram já vai lá. É isso, eu vou começar aqui as maquiagens. Eu não sei ao certo que maquiagem eu vou fazer, mas eu vou pesquisar alguma inspiração no Pinterest, porque é de lá que eu tiro a maioria de inspiração pra fazer maquiagem. E é isso. Vou selecionar alguma inspiração aqui e hoje eu volto aqui pra gente começar nosso maquiagem e fala. Antes de tudo, deixa eu mostrar a bagunça que tá na penteadeira. Olha isso aqui. Tá tudo misturado, mas quem quiser vir aqui em casa, arruma pra mim, tudo bem. Vamos começar o maquiagem e fala. Eu comecei já passando esse hidratante aqui, que eu gosto de passar ele. Ele é da Avon e ele é muito bom. E aí eu passei um pouquinho dele. E agora eu vou passar esse primer aqui, que ele é da Forever You, e eu passo só um tiquinho de nada, não passo muito. Depois do primer eu vou passar essa base aqui, olha, que ela é da, quem disse, Berenice. Ela é bem boazinha, eu gosto dela bastante. E corretivo, eu vou usar esse corretivo aqui, que ele é da... Quando eu não vi. A Forever You também, vou usar ele. É isso, vamos ver o que vai dar aqui. Qual foi a reação dos meus pais quando eu comecei a namorar? Quando eu quis começar a namorar, que foi quando eu conheci o Bruno, né? Eu tinha, eu acho que 16 anos, 16, se eu não me engano. E aí meus pais não deixaram eu namorar. A gente teve que esperar até eu fazer aniversário, que era até eu fazer 17 anos. Se eu não me engano, 17 ou 18 anos, não lembro. A gente ficou, tipo, conversando e tal, sem namorar, sem nada. Nem se vê direito, a gente se via, mas meus pais já sabiam que a gente se gostava, que a gente tava se conhecendo e tal. Só que aí eu e o Bruno, a gente acabou terminando em janeiro. Eu fazia, terminando entre as, porque a gente não namorava, aí a gente parou de ficar em janeiro. Nem deu pra gente, tipo assim, namorar, porque meu aniversário é em março, aí em março a gente ia poder começar a namorar, que ia ser bem no meu aniversário, né? Só que aí não deu tempo, porque a gente terminou. Aí depois a gente voltou em abril, e em abril eu já tinha a idade, tipo, certa pra mim namorar. Então meus pais reagiram de boa. Esperei no momento certo, e aí foram de boa. Aí depois que eu voltei com o Bruno, a gente foi num negócio lá de futebol do meu pai. E aí veio o Bruno, e aí a gente voltou aquele dia, e foi de boa até hoje. Vou tentar responder todas as perguntas que vocês fizeram sobre o meu namoro, tudo, tipo, em seguida, pra não ficar repetindo. Como que eu e o Bruno a gente se conheceu? Eu contei já aqui em um vídeo do canal, mas eu vou falar rapidinho como foi. Eu fui na quadra onde meu pai trabalhava, e o meu pai, ele tava até num jogo lá, um campeonato, e aí o Bruno tava lá. Foi onde eu conheci o Bruno, ele se apaixonou por mim. Não me esqueci de ele falar que não, mas, gente, ele literalmente se apaixonou por mim, porque, tipo, na hora que eu fui embora, ele saiu correndo atrás do meu pai, falando que tinha gostado muito de mim, que queria meu contato. Meu pai, mano. Minha mãe tava junto, minha família toda tava junto. Ele pediu pro meu pai se ele podia conversar comigo, aí meu pai falou que sim e tal. Foi assim que a gente se conheceu, e depois tudo que eu já contei na outra pergunta. Já passei o corretivo, uma nova pessoa. Olha, parece que sou eu, olha. Vou fazer um contorno agora, vou usar a palheta mesmo de sombra, porque eu não tenho pó pra contorno, não. Essa palheta, ela tem todas as cores marrom, de tom marrom, então eu vou usar, eu vou usar esse pincel aqui. Contorno? Eu literalmente não sei fazer direito um contorno, mas eu vou tentar aqui, ó. Eu vou confessar que, tipo assim, é meio difícil de acreditar, porque às vezes nem eu mesma consigo ver qualidades em mim, e pensar que outras pessoas, muitas meninas, se inspiram em mim é algo, tipo, meio que, tipo assim, chocante, sabe? Aqui também é uma sensação boa, porque você não se sente, assim, sozinha, você sabe que tem pessoas ali que te admiram, Então você, ao mesmo tempo que você tem um pensamento, assim, às vezes ruim de você, você consegue enxergar que, poxa, se tem pessoas que me admiram, se inspiram em mim, então eu tenho alguma qualidade. Agora eu vou passar um pó pra selar isso daqui. Preciso procurar o pó que eu vou usar. Vou usar esse daqui, ele não é da Playboy. Esse pó que tá aqui é da tropinha desse daqui, ó. Não sei se vocês vão entender, só que eu só troquei a tampinha. E esse pó que tá aqui, ele não é nem desse da Playboy, nem desse da Forever You, ele é da Ruby Rose. Ele é bem branquinho, eu vou usar ele também, porque eu gosto. Peraí, tá vendo? Ele é bem branquinho. Eu passo aonde eu passei o corretivo e puxo pra cá também, ó. Eu passo basicamente no rosto todo. Como lidar com os ciúmes? Bom, pra mim foi muito difícil sempre, porque o Bruno sempre, assim, ficou longe de mim, né? Em outra cidade. Então, pra mim era muito difícil. Eu sempre tinha pensamentos, assim, bem loucos. Tipo, ai, ele tá me traindo, ele tem outra em cada cidade. Porque é, sempre foi a visão de homem que eu tive, entendeu? Tipo, ai, o homem não vale nada, não sei o que, não sei o que. Então, eu tive que aprender a lidar com a situação. Entender que o Bruno era o Bruno. As outras pessoas, as outras experiências que eu tive, eram as outras experiências, entendeu? Vou tirar o pó translúcido com esse pó aqui, que ele é da Playboy também. Ele é um pozinho normal, compacto. Também, eu acho que a questão de você aprender a lidar com os ciúmes também depende do seu parceiro, né? Eu e o Bruno, a gente é bem equilibrado nisso. Então, o que faz a gente ter bastante ciúmes, a gente nem faz. Exemplo, amizade com o homem e com mulher. A gente até tem amizade, só que não tão íntima, sabe? Sim, eu me dou muito bem com a família do meu namorado. Sempre foi de boa a nossa comunicação e tal. A gente sempre foi muito próximo, muito legal. Eles nunca me trataram mal, nem quando eu e o Bruno a gente terminou e depois voltou. Sempre foi, tipo, a mesma coisa. Eu fiz o contorno, mas nem parece que eu fiz um contorno, né? Eu vou passar um blush agora. Pra passar o blush, eu vou usar essa paleta aqui, tá vendo? Tá vendo essas cores aqui mais rosinhas? Então, eu uso isso pra passar o blush. Não, eu não sou de sair muito e eu nunca fui de sair muito, porque, tipo, nunca fui acostumada a ficar frequentando balada, essas coisas assim, porque os meus pais, eles são bem reservados, eles nunca deixaram. Tanto que eu tenho horário pra chegar em casa e tal. E balada, esses negócios, é tudo tarde, entendeu? Então, eu nunca fui de sair muito, não. Eu passo um pouquinho de blush no nariz, que eu acho que fica bonitinho. Passo bem pouquinho, mas já dá uma diferença, tá vendo? Já dá uma pequena diferença. Vou passar um negocinho na minha sobrancelha. Eu tenho a micro, eu não vou completar ela, não. Então, eu vou passar um negocinho mesmo. E não, os meus pais não são liberais, assim, tipo assim. Eu quebrei minha penteadeira. Meus pais, eles não são liberais, tipo assim, ah, pode ir e voltar 4 horas da manhã. Pode ir e dormir na casa de fulano. Pode ir dormir na casa do seu namorado. Não, assim não. Agora, namorar, sair, beber, fazer tatuagem, rompir-se. Trabalhar com o que eu quero. Deixa eu ver mais. Ah, usar a roupa que eu quero. Isso é um bem de boa. Agora, esse negócio de sair de volta tarde, essas coisas, nunca vivenciei. Já vi aqui a make que eu vou fazer. Eu vou fazer um esfumado marrom. Fazer aquele... Como que fala? Não sei. Vou colocar aqui. Azul. Um azul meio coisadinho. Um azul assim, ó. E é isso. Vai ficar bonito. Então, essa pergunta mexeu muito comigo. Eu tô aqui pensando até agora. E juntando, tipo assim, todos os meus conflitos. Desde quando eu engordei e quando eu era magrinha. E, meu, pra falar a verdade, eu acho que eu tinha mais conflito comigo mesma quando eu era magrinha. Porque agora eu não tenho. Agora eu tenho muito. Mas quando eu era magrinha, eu tinha muita vergonha. Porque eu queria usar uma calça mais larguinha, não ficava legal. Eu queria usar uma calça mais justa, também não ficava legal. Porque eu não gostava do meu corpo. Tipo, não é que não fica legal em gente magra. É porque eu realmente não gostava do meu corpo. Vou fazer um esfumadinho. Também já esfumei a parte de baixo, sabe? Aí depois eu acho que eu só vou vir com o azul, se tudo der certo. Eu acho que eu vou usar... Isso daqui, gente, ele é uma pastinha. Na verdade, ele é um rímel, né? Uma pastinha de rímel. Eu acho que eu vou usar e depois eu vou passar o azul por cima, se ficar bom. Meio difícil aqui, mas também não tá tão feio, né? Mas eu vou tentar melhorar isso daqui. É porque isso é bem duro. Isso não é fácil, cara. Não tô fazendo, tipo, arrastando. Eu tô fazendo usando batidinhas. Porque é a melhor coisa que você faz quando você vai fazer esse... Esqueci o nome. Você tem que dar batidinhas pra ele não... Tipo assim, não transferir pra cá e ficar sem nada, sabe? Aqui no finalzinho, ó, você dá umas batidinhas, assim, com o restinho do produto até o final do olho. Tá vendo? Porque aí depois você vai voltar pra esfumar com o marrom. Aí vai dar, tipo, um degradezinho. Dá um pouco de marrom. Mais marrom. Lá, tá vendo? Aí faz, tipo, um degradezinho. Vou vim com a sombra azul, sim. Porque eu acho que vai dar uma selada aqui. Uma soltadinha pra ela ficar esfarelando, assim. E aí eu passo por cima dando batidinhas, gente. Sempre você tem que ir dar batidinhas, assim. Nada de assim. Batidinhas. Agora eu vou passar, fazer, tipo, um delineado. Eu sinto que eu preciso fazer esse delineado, gente. Será que fica bom? Eu sou mais calada. Porque eu sou meio a meio. Também eu não sou super calada, mas também eu não fico falando muito. Porque eu parei de ser tão tímida por conta do meu trabalho. Porque eu tenho que ser mais comunicativa, né? Eu trabalho com as pessoas. Só que eu ainda sou bem tímida e eu ainda sou bem caladinha. Sempre fui. É, gente. Eu acho que não vai dar certo. Ai, por que que eu fui fazer? Se eu tenho que dar certo, não pode dar errado. Gente, eu gostei. Gostei. Deixa eu passar o azul agora em cima. Porque um tá verde e o outro tá azul, né? Super certo. Olha isso aqui. Nossa, ficou muito bonito. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui melhor. Ficou lindo. Quem não gostar, meu filho, vai dar um bufetão na cara. Foi o melhor que eu pude fazer. Olha isso, ficou muito lindo. Vou usar esses cílios velhos aqui. Não tô nem aí. Eu não tenho cílios e eu não tô saindo de casa pra comprar nada. Agora eu vou passar um rímel. Esse rímel aqui é da Forever You também. Vou deixar aqui, esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu coloco ele direitinho enquanto eu vou fazendo o outro olho. Gente, eu não vou filmar eu fazendo o outro olho. Sério. Vai ser muito cansativo esse vídeo pra você. Consegui fazer mais ou menos o outro olho. Não ficou tão bonito igual a isso. Estou pronta. E gostaram da make? Eu achei que ficou bem bonita. Me superei. Não sei como eu consegui fazer isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso Maquia e Fala Tudo Sobre Mim. Eu nem sei se foi tudo sobre mim. Gente, olha, vou guardar a roupa aberta. Tudo bagunçado. Fechei. Vão lá no meu Instagram e mandem direct de vídeos que vocês querem aqui. Se vocês querem que eu faça mais maquiagens, conversando com vocês. Não sei o assunto, mas o que vocês quiserem que eu fale. Eu falo, mas depende, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tling, tling, tling.